Na aventura de hoje, aqui no mundo do GTA V, o Homem-Aranha vai acabar seguindo a sua namorada porque ele está vendo algumas coisas suspeitas. Será que ele vai conseguir pegar ela de boca na tigela, atraindo ele com algum outro super-herói? Fica no vídeo até o final pra você conferir essa história toda e ver como que isso vai terminar. Olha só, Gwen, você não tem ficado nem um pouco de tempo junto comigo. Nós somos um casal, a gente namora há três anos. Eu sei que tá um pouco desgastado ficar derrotando sempre os mesmos vilões, mas, olha, eu te amo, Gwen. Eu não quero que você termine comigo e eu não quero que o nosso relacionamento caia na rotina. Amor, mas já está caindo. É sempre a mesma coisa. Nós chegamos em casa, derrotamos o Dr. Octopus, vamos pro quarto, derrotamos o Homem-Aranha e é sempre os mesmos vilões. Peter, acorda. Ai, meu Deus, Gwen. Eu não sabia que você estava tendo esse pensamento. Olha só, e o Bebê-Aranha, como ele vai ficar se nós terminarmos? Ele vai sofrer muito. Ai, meu Deus. O papai e a mamãe estão brigando de novo. Ai, não. Se eles terminarem, o Bebê-Aranha vai ficar muito, mas muito triste. É sério, meu amor. A gente tem que dar um jeito nisso. O que você acha da gente fazer uma viagem em família? Quero dizer, uma viagem em casal, eu e você, pra gente renovar as energias do nosso relacionamento. E a gente deixa o Bebê-Aranha com a vovó dele, com a tia May, e vai eu e você viajar para as Bahamas. O que você acha? Amor, eu não sei não. Podemos comprar uma passagem para Bahamas para 2024 ou 2026. Mas no momento eu só quero sair com minhas amigas, aproveitar e conversar. Tudo bem. Bom, então vai com as suas amigas. Eu vou ficando por aqui, que eu tenho muito trabalho pela frente. Epa! Quer saber? Eu não vou deixar ela fazer isso. Eu vou segui-la. Aqui, eu vou seguir a Gwen, porque isso está muito suspeito. Ela não quer fazer mais nada junto comigo. Ela só anda querendo sair com as amigas dela. E isso não é muito normal, não. Ela nunca foi assim. E ela está suando muito o nariz. Galera, será que ela está com o Covid? Tá, mas vamos ver o que vai rolar lá. Ela já está indo para frente. Ah, é aqui. Deixa eu ver para onde que ela está. Puxa, tem uma moto aqui. Vou pegar essa moto e vou segui-la e espionar para ver o que ela vai falar. Aqui. Amiga, estou segurando o celular na mão. Tá, vamos se encontrar. Ele já está aí? Ah, tá bom então. Estou chegando, amiga. Ele é quem? Ai, caramba, eu não acredito. Eles devem se encontrar ali na ponte. Ali da frente, seja lá quem for. Eu vou ter que acabar com a raça desse filho da mãe. Ai, cacilda. Eu não acredito. Será que ela está me traindo? Será que ela está beijando o outro cara? Calma. É melhor eu constacionar a moto aqui nesse mato para ela não ver que eu sigo ela. E eu vou aqui, bem de fininho, aqui atrás dela espionando tudo. Deus salve a América! Oi? Sócia do Capitão América? Você não é verdadeiro? Você é da China? Eu odeio a China! A América odeia a China! Malditos brinquedos pirateados! Tá, cadê a minha lindinha? Ela está chegando ali! Oi, cheguei, garanhão! Oi, coisa linda! E aí, conseguiu despistar aquele seu namorado tóxico? Passa pela frente logo! Ai, com certeza, eu despistei ele, minha mãe! Em nome da América! Saia do carro, cidadão! Vou ter que te tirar, então! Saia do carro! Em nome da América! Toma! Você é muito bravo! Toma! Parabéns! God saves a América! Deus salve a América! Agora, minha linda Lady! E aí, você é uma das mulheres mais maravilhosas do mundo, sabia? Ai, obrigada! Você veio me pegar no multiverso do Homem-Aranha! Ha, ha, ha! Me dá um beijo! Ai, caramba! Eu estou ouvindo algumas vozes! Ai, cara! Não pode ser o que eu estava pensando! Eu tenho que... Se ela estiver me traindo, eu vou filmar tudo! E eu vou mandar no grupo da família para o meu filho ver! Calma aí! Quem está ali na frente? Deixa eu dar uma olhada! Hã? Steve Rogers! Não acredito que a minha namorada está me traindo com o Capitão América! Calma! Será que consigo subir aqui? E... Ah, ah! Ah, ah! Eu acho que não! Está muito aqui esperando de filhão aqui para que eu possa filmar isso! Ai, não acredito! Droga! Droga! Olha ali! É a moto dela mesmo! Mas que filha da mãe! Três anos de namoro para isso! Ainda bem que ela está distraída beijando ele e aqui eu vou poder... Finalmente... Eu vou poder ter as provas que eu precisava! Agora, de uma vez por todas... Aqui está tudo sendo gravado! Eu vou mandar para o grupo da família e o meu filho vai ver tudo isso! Aqui... 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 Ah! Eles estão no meio da rua ainda! O senhor está xingando eles! Ei, saem do meio da rua, seus pegadores de meia tigela! Ai, caramba! Tá... Puxei! Ah! Isso! Ah! Já dei um jeito nele, amor! É melhor eu sair daqui antes que eles me percebam! Ah! Beleza! Ah! Eu não acredito! Eu vou contar tudo para o meu filho! Ai, obrigado por tudo, minha vida! Eu amei! De nada! Agora eu vou voltar lá porque senão a minha aranha vai mexer o saco! Tá bom! Deus salve a América! Adeus, minha linda! Ai, salve você, meu amor! Tchau! Nossa senhora! Galera! Ela realmente traiu um homem-aranha! Isso é uma coisa horrível! Agora eu quero só ver a família inteira dela, o Homem-Aranha, o Bebê-Aranha, vão ficar com raiva da Gwen porque ela teve uma instituição muito errada! Se ela está namorando um Homem-Aranha, por que ela está traindo ele? Isso é super errado! E é uma coisa que não deve ser feita, né pessoal? Porque qualquer tipo de traição é muito ruim! Então agora bora ver o que vai acontecer e vamos ver as consequências que a Gwen vai pagar por não ter tido caráter com o seu namorado! Bebê-Aranha, Bebê-Aranha! Ah, papai! Cadê a mamãe? Você viu as fotos que eu mandei pra você? Olha só! Ah, não! Deixa eu ver! A sua mãe, o que ela estava fazendo comigo? Isso é uma cloragem! Papai, fala que é uma cloragem! Ai, não é filho, antes fosse! Mas não é não! A sua mãe realmente, ela estava traindo o seu pai! Eu sou um corno! E eu vou terminar com ela e... Ih, papai, por que ela traiu a família toda? Não foi só o senhor! É verdade! Ih, ela está chegando aí! Ela ali, ela ali! Ah, meu amor! E aí, como que você passou a tarde? Aqui pra você, ó Gwen! Ah! Por que isso, minha alegria? E por que que eu te fiz? Eu quero terminar agora com você! Você não é decente! Você estava me traindo com o Capitão América! E eu filmei tudo! Está tudo aqui no grupo da família! Você não vai ter direito... Você não deveria me explicar! Você não vai ter direito a nada meu! E eu vou ficar com a guarda do nosso filho! Porque ele não quer mais olhar na sua cara! Sua sem caráter! Esse relacionamento estava chato, Homem-Aranha! Assim é melhor! Depois eu resolvo meu lance com o Bebê-Aranha! E você? Vai pro inferno! Ai, que droga! É, galera! Nem todo final é feliz! Mas se isso aconteceu, é porque tinha um motivo! E agora eu espero que o Homem-Aranha encontre uma nova esposa, uma nova namorada e seja muito feliz! Tamo junto! Até a próxima brincadeira e tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!